Um novo capítulo para o programa espacial brasileiro teve início no último domingo às 14h52, com o lançamento do foguete sul-coreano Hanbit TLV, o de número 500 do Centro de Lançamento de Alcântara. O veículo levou a bordo carga útil desenvolvida 100% no Brasil em um voo que durou 4 minutos e 33 segundos. O chefe do subdepartamento técnico do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Brigadeiro Engenheiro Luciano Valentim, destacou que a Operação Astrolábio é o resultado da parceria entre o DCTA e a empresa sul-coreana InuSpace, e demonstra a capacidade nacional em desenvolver tecnologias espaciais e lançar foguetes. Este lançamento quebrou um paradigma, pois agora poderá ter diversas operações comerciais no Centro de Lançamento de Alcântara, colocando o Brasil entre os centros espaciais reconhecidos mundialmente, inserido neste gigantesco mercado que se desenvolve a cada dia. O lançamento do foguete sul-coreano, e as parcerias futuras trarão uma série de benefícios, pois são receitas que serão revertidas, em sua grande parte, para o Programa Espacial Brasileiro.